Daverson Daverson está, cara, não é de hoje Que ele está tentando Parece cavar uma vaguinha aí no Grêmio Só que o que eu acho, né Não Eu acredito que ele já tenha alguma coisa Conversado, porque a gente teve Informação de que ele até estava Palavrado já com o Renato E tudo mais, e estaria só Vendo a questão de valores Né, a questão de valores Mesmo, ontem Foi colocado, então, por Ele, né, pelo Daverson Um Story Novamente com o Rodrigo Eli Que é o seu padrinho de casamento E o Story Ele escreveu o seguinte, além de estar Né, numa foto com O Rodrigo Eli, zagueiro do Grêmio Ele colocou, então Uma mensagem Que deixou os torcedores um pouco Intrigados, né, o que será que ele quis dizer com isso? O que será que ele quis dizer com isso Aqui, ó, vou botar aqui na tela pra vocês Agora Bora lá, bora lá Pera aí, já está aparecendo Tudo ao vivo O que será, Otéx? Tantantantã 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 Tantantantantã Tantantantã Tantantantã E bora Está aí na tela Daverson Colocou um story ontem Escrevendo o seguinte Vai que E uma carinha assim Tipo fazendo silêncio Ah, não pode falar, né Quietinho Fica quietinho Tudo em sigilo Do tipo Vai que, né Vai que eles joguem junto Vai que acontece Né, deles estarem Jogando juntos Estarem juntos Aí No Grêmio É o que está Aparecendo acontecer É o que está Aparecendo acontecer Daverson Que, cara Divide bastante A opinião da torcida Deixa eu fazer até Uma enquete Do que o pessoal Está achando Sobre isso E Camargo Daverson No Grêmio Será, mano? Eu acho o seguinte Anategui O que vai acontecer Sabe o que eu acho Que vai acontecer Nós vamos testar O JP Galvão Agora A última chance Vai ser a última chance Porque A direção quer contratar Um grande nome Para o ataque Né O Davidson não é Esse grande nome Convenhamos Ele é um bom jogador Mas não é Esse grande nome Então acho que a direção E já temos também O André Henrique Que pagaram lá Uma boa grana Para manter o André Henrique Aqui Fora que tem os Gurida Bass Surgindo Como o Jardiel Inclusive É um homem Então eu acho Noteg Que esse primeiro Seis meses Vão ver Vão ser Para também Testar Ó JP Galvão serve Vamos mantê-lo Não serve Vamos atrás De um outro Eu acho que vai ser isso Porque Senão fica muita gente No elenco Eu acho Noteg Fica muito Sendo que a gente Precisa focar Em contratar Em outras posições Mas também Não dá Para se contratar Porque eu gosto Do Nathan Fernandes Por exemplo Eu adoro Eu acho que Vai ser Uma grande revelação Grande revelação Mas Eu não botaria Todo Sabe Eu Não é legal De colocar Toda carga Em cima Em cima do Guri Que pode Oscilar Que é normal Oscilar É normal Ele é jovem Muitos jogadores Jovem Oscilam Então A gente vai precisar Contratar mais pontas Inclusive o Iturbi Metendo gol Metendo gol Fez gol Lá no Serro Lá no Serro Então Mas enfim Eu acho que é por isso Que o Grêmio Não vai contratar Agora O Deverson Eles devem estar Querendo cavar vaga Porque ele é bem Amigo dele Né Provavelmente É Provavelmente Até o Renato Gostaria Eu acho Do Deverson Já falou isso Gostaria Só que tem um valor Lá né Que o Deverson Também não é barato É um jogador Que o O Cuiabá Não vai liberar Por pouco Né Vai querer valores Parece que não quer Emprestar o Deverson Né Então tem mais isso É um jogador Que a gente vai ter que Investir em outras posições Então por isso Na tag Eu acho que Eu esperaria um pouquinho Esperaria o Gauchão Acontecer Dar uma olhadinha Ver Ó Você vai precisar Contratar o seu travão Ó JP Galvão Não tem jeito Ó Tentamos de tudo Esse cara Não sei porque Aí beleza Mas daqui a pouco JP Galvão Começa bem ali Faz né Sei que é Gauchão Gauchão Mas Né Se o cara não fazer Nem no Gauchão É porque não serve É porque não serve Então eu acho que é isso Na tag Eu acho que assim ó Tem que contratar o centroavante O principal Tem que contratar o tal cara O cara que a direção tá falando Que é renome E tudo mais Mas tem que contratar O reserva A disputa do Davidson É contra o Jotape Galvão Essa é a disputa do Davidson Davidson Jotape Galvão Porque um reserva Camargo E seguinte Ontem até tu tinha mostrado Estava procurando Agora eu encontrei Deixa eu ver se eu consigo Colocar na tela Que ontem Foi colocado Né No Twitter Que a pedida do Cuiabá Era de 10 milhões Ah sim sim Que a Luiz A Luiz tinha colocado No Twitter né E foi apagado E tá rolando print No Twitter aqui né Nas redes sociais Em grupos Que o Cuiabá Teria pedido 10 milhões Para liberar Exato Só que não foi dito nada Se o Grêmio vai contratar Se o Grêmio já tá querendo Se o Grêmio achou pouco Se o Grêmio achou muito Só a informação de que O Cuiabá Só quer Foi assim ó 10 milhões Quero que o Cuiabá Para liberar É só isso que ela falou 10 milhões Quero que o Cuiabá Para liberar Por que? Primeiramente Se eu não me engano O valor dele Do passe Para liberar É 20 milhões Para dar multa Acho que é multa Se eu não me engano Porque o contrato dele Vai até Eu não lembro se o contrato dele Vai até o final de 24 Ou era o final de 23 Acho que é o final de 24 Acho que é o final de 24 Contrato dele Só para Não Não trazer o Informação errada Aqui para vocês É fim de 24 mesmo Fim de 24 Então para trazer Para qualquer clube Quiser trazer o O David Só tem que pagar a multa Que se eu não me engano É 20 milhões de reais Deixa eu confirmar 20 milhões de reais Então O Cuiabá Está pedindo 10 10 Porque a gente nunca A gente sabe que nunca saem Pela multa né Qualquer jogadora É muito difícil Sair pela multa A multa é tipo Uma segurança Tipo assim Se o Grêmio quiser De qualquer forma Não quer negociar Paga a multa e vem Sabe quando está no No FIFA No PES ali Modo carreira Master Liga Batei a multa do jogador Pagou a multa Ele vem Não Paguei Paguei Vem É meu Só que O Cuiabá Aceita negociar Que foi colocado Foi colocado no Twitter Está aí A primeira dama Eu sei que Eu sei que muitos Muitos julgam Eu estou com a maioria Eu acho que o nome do Deverson Agrada sim Claro que Não para ser o único Não para ser o grande Não é o grande reforço Não é o grande nome Que o Grêmio procura O Grêmio está atrás De um grande reforço O nome fora da caixa De um novo mercado Todas essas informações Que já vem trazendo Aqui no decorrer do canal E não é o Deverson Porém O Deverson Para grupo Seria interessante Só que como O Camargo Tinha dito antes Cara A gente tem JP Galvão Temos o André Henrique Que vão ser testados No gauchão Já pensou Se eles deslancham No gauchão E aí Para que Mais o Deverson E mais o grande jogador É complicado Será que precisa? Exato Essa é a questão Será que precisaria? Será que vale a pena Desembolsar 10 milhões Para o Deverson? Eu acho que o Grêmio Não pagaria 10 milhões Para o Deverson Até por isso Que saiu essa informação Da Louise Reine Que é a namorada Do Guerra E é por isso Que ela trouxe Essa informação Trouxe essa informação Não Como ela pagou Ela não Escapuliu E tipo assim Opa Não era para ter trazido Mas Ela colocou ali Que esse valor É 10 milhões Que o Cuiabá Precisa Que é Como algo Tipo assim Pô Cuiabá Que é 10 milhões Tipo Não é pouco dinheiro Para o Deverson Não é pouco dinheiro Será que vale a pena Ela paga 10 milhões Camargo Não Acho que 10 milhões Tudo depende do contexto Por isso que eu queria esperar Um pouquinho mais Mesmo que Corra o risco De perder o Deverson Prefiro esperar Para ver o que vai acontecer Agora com o JP Galvão Se ele vai ser o jogador Que a gente espera dele Porque querendo ou não Pô O JP Galvão Foi um salário absurdo Que o JP Galvão tem É muito alto É claro 800 mil 800 mil por mês Então não dá Para ficar empilhando O jogador dessa posição Sendo que o Grêmio Não está bem de grana Então eu acho Que o Deverson Tem a questão da resenha A galera quer isso Claro Provocação Provocação Resenha Ou em final de Libertadores Exato Não é qualquer coisa Ver como é que ele vai se comportar Junto com o Renato Tudo isso A galera quer ver isso Junto Deve ser campeão Da Libertadores Campeão da Libertadores Não E ele fez No Palmeiras Aquele título Agora é do melhor Que ano Mas ele foi Um dos protagonistas Do título do Palmeiras Lá de 2020 Acho que é 2020 Ele jogou muito Jogou muito Com o Felipão Lá E tudo mais Cara eu gosto do Deverson Desde 19 ou 20 É acho que é 20 Pois é Também saiu assim Mas enfim Mas é um jogador interessante Desde sempre Né Mas eu acho que A gente não pode jogar Toda a grana Descarta todas as fichas No Deverson No Deverson Não dá Eu também concordo com isso E a galera aí A maioria Quer o Deverson Mas obviamente Está Está meio dividido Tem 66% Para cima Mas 34% Para não Que estão Meio Meio retraídos Enquanto a gente